A família de assaltante baleado ontem no Jardim Isaira Nobre de São Paulo afirma que policiais atiraram e fugiram sem prestar socorro. A repórter Fernanda Azevedo está no cruzamento das Alamedas Santos e Campinas, onde aconteceu o caso e tem outras informações. Olá Fernanda, boa noite. Olá, boa noite a todos. Segundo informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu ontem por volta das 5h30 da tarde, aqui neste cruzamento. Leonildo de Souza Araújo, de 19 anos, tentou assaltar um homem com uma arma de brinquedo. A vítima percebeu, os dois brigaram e quando Leonildo fugia, ele foi atingido por um disparo feito de dentro de um carro escuro que passava aqui por essa rua. A polícia tenta agora usar imagens das câmeras de segurança dos prédios aqui da região para identificar o autor deste disparo. Uma dessas imagens mostra o momento exato em que Leonildo recebeu o disparo e caiu no chão. O Leonildo foi levado para o Hospital das Clínicas, passou por cirurgia e permanece internado. A mãe dele disse em entrevista ao portal de notícias G1 que acredita que policiais militares tenham feito o disparo e tenham deixado Leonildo aqui no local do assalto. Ela disse que recebeu uma ligação anônima relatando esta versão. O Jornal da Gazeta procurou a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar, mas até o momento eles não retornaram para comentar se investigam essa versão da família. Gabriel, Estela. Obrigado, Fernanda. Boa noite para você.